A CIDADE NO BRASIL E dizer que ficou claro da importância das misericórdias no cumprimento dos objetivos do Estado social e da importância também da sustentabilidade das misericórdias. Acima de tudo, este é um exercício que obriga a isso. Como foi colocado esta questão do COCOP, abre a porta exatamente também a esses tipos de situações, mas a questão da sustentabilidade é talvez aquela que acaba por preocupar todos aqui.